Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero convidar vocês a irem comigo para Oxford. Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL Esse mês de junho o TT vai ficar internacional. Eu vou a Oxford fazer um Tolkien Tour e vou mostrar tudo para vocês. Mas antes de saber o que eu vou fazer lá, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora já se inscreve no canal, clica aqui no botão de se inscrever. E também clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao canal aqui no YouTube. No começo do ano passado, eu já estava planejando uma viagem a Oxford. Mas aí apareceu a notícia de que a Biblioteca Bodilayana, a Bodilayan Libraries, estava planejando uma mega exposição sobre Tolkien para 2018. E essa exposição é chamada de Tolkien, Maker of Middle-earth. Para quem não sabe, a Biblioteca Bodilayana guarda um enorme acervo de papéis, documentos, escritos, artes e muitas coisas que eram de J.R.R. Tolkien. Ela é um dos principais repositórios de materiais tolkienianos do mundo, juntamente com a americana Marquette University. A última grande exposição sobre Tolkien ocorreu há 25 anos. Mas essa exposição agora ainda vai ser maior do que aquela que já houve, pois ela vai reunir os materiais da Biblioteca Bodilayana, da Marquette e também de alguns materiais de colecionadores privados. Vai ser a maior exposição de Tolkien da história. Quando abriram as inscrições, eu já corri para o site do evento e garanti logo os ingressos para dois dias. O melhor de tudo é que a exposição é gratuita. A única taxa que eu tive que pagar foi um pequeno valor lá no site para poder emitir as entradas. Mas tem uma notícia triste para vocês, espectadores. É que será proibido tirar fotos ou fazer vídeos lá da exposição. Eu até tentei uma autorização com a administração da Biblioteca Bodilayana. Só que embora eles sejam bem educados, são também muito rígidos, e disseram que realmente não ia ter como. Para compensar essa proibição de se registrar à exposição, eles estão lançando um livro com todos os itens que serão expostos lá, chamado Tolkien Maker of Middle-Earth, que é o mesmo nome da exposição. Legendado por Paulo Montenegro Nesse livro eles catalogaram todos os itens que estarão expostos com algumas explicações a mais. Eu já encomendei o meu e estou esperando ele chegar. Deve demorar ainda um pouco, mas quando ele chegar e estiver na minha mão, aí eu vou mostrar para vocês. Mas, apesar de não poder registrar a exposição, isso não quer dizer que vocês não farão esse tour por Oxford comigo. Eu vou começar a minha viagem por Londres, é claro. E lá não tem muita coisa tolkieniana a ser vista. Talvez eu dê uma passadinha lá pelo Museu Imperial da Guerra, e eu sei que lá está guardado o revólver que Tolkien usou na Primeira Guerra Mundial. Mas aí vai depender se eu vou conseguir encaixar isso lá no meu roteiro. Agora, quando eu chegar em Oxford, eu estou contando isso para vocês porque é claro que depois vai sair alguns vídeos sobre a minha viagem. Porém, quem quiser acompanhar em tempo real, o meu conselho é que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais. Principalmente lá no Instagram, tanto no meu perfil pessoal quanto no perfil do TT. Então, quando eu estiver lá em Oxford, eu vou tentar visitar o máximo possível de locais relacionados a Tolkien. Vou visitar o túmulo dele e de Edith, e também o do filho deles que está enterrado no mesmo cemitério, John Tolkien. E isso vai ser lá no cemitério Overcoat. Claro que eu vou visitar a casa, ou melhor, as casas da Northmore Road. Afinal de contas, ele morou em duas casas lá. Primeiro no número 22 e depois no número 20. Tem também a casa em Heddington, no subúrbio de Oxford onde ele foi morar depois. E quem sabe eu consiga visitar também algumas outras casas que ele morou que eram de propriedade do Merton College. Eu quero visitar as faculdades onde ele estudou, onde ele deu aula, o pub Eagle & Child onde os Inklings se reuniam. Tem também duas livrarias que são obrigatórias, a Waterstones e a Blackwell. Falando em livraria Blackwell, o Tolkien comprou na época a casa do dono dessa livraria, que morava no número 20 da Northmore Road. Vou até tentar visitar a sede do Tolkien State e também da The Tolkien Society, nem que seja apenas para tirar uma foto. Eu nunca gravei esse tipo de vlog de viagem, mas eu vou tentar fazer o melhor possível para vocês terem pelo menos um gostinho da experiência que é estar lá no principal local quando se fala em J.R.R. Tolkien. Então, repetindo, acompanhe principalmente lá pelo Instagram, no arroba Tolkien Talk, que é aqui o perfil do TT, e o arroba Sergio Ramos Underline BR, que é o meu perfil pessoal. E depois, quando eu tiver voltado, aí que irão sair os TTs mesmo editados, bonitinhos, com os registros da viagem. Ah, e lembrando que embora eu vá viajar na próxima semana, a programação do canal continua normal como sempre. Afinal de contas, os meus vídeos já estão todos prontos e programados e também tem os vídeos aqui do César. A partir desse mês, então, nós vamos ter muitas coisas legais para vocês, começando com esse Tolkien Tour por Oxford. Vai ter algumas notícias referentes às publicações da editora HarperCollins Brasil, especialmente sobre a biografia escrita por Humphrey Carpenter. Haverá uma rodada de estudos tolkienianos lá na Mackenzie com a participação do nosso Hobbit César. E vai ter um evento muito legal no dia 11 de agosto lá em São Paulo. Olha só, quem avisa, amigo é. Reservem a data. Save the date. Para quem é de São Paulo ou vai estar lá no dia 11 de agosto. Para quem gosta de Tolkien e do Tolkien Talk, não pode perder. Em breve nós vamos dar mais detalhes. Então é isso, pessoal. Hoje foi apenas uma conversa para deixar vocês à par do Tolkien Talk em Oxford e convidá-los a acompanhar tudo. Para quem, infelizmente, não vai poder estar lá, é uma boa oportunidade de conhecer a cidade em que viveu nosso querido professor J.R.R. Tolkien. Eu quero agradecer imensamente aos Padrinhos e Madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao nosso timaço de Padrinhos e Madrinhas foi o nosso amigo Danilo Pedroso. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um Padrinho ou Madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Hoje eu quero mandar um abraço para os Tolkien Talkers Kids, o Isaac de 6 anos e o Arthur de 13, que são filhos do nosso amigo Giovanni Aranda. Obrigado aí por nos acompanhar, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve no canal. E não esqueça também de ativar as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem lá do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... Boa viagem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!